Música 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 olá E vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E vou lá, vou lá, go, vou lá, go, 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 go Seja nem me chocou meu Oiei vim curavo e vile de ibi ubo Ibo ana ri e buri igua se pa foda em cacarela Onyu se ansi ou boboi angipa Aca de daku e guatu bofe E buben tibo na cunala Obuyane bubu capaia Obeleka ou si efebu Ibo buakpanesi anu anu Oiei vim curavo e vile de ibi marandibo Maranke e gui amanyipu ipu mado Makananyi na umu ana ri e rikono tu e pere Mano nyat nye nibo akansi nanya Ibo buundu letoyanya Sepe kwa na ihe jirikono alahini inanu Abu buku be ku be Une kwere na kiki ibo bupananya Obuyane bubu capaia Obuyane bubu capaia Obuyane bubu capaia Obuyane bubu capaia Oyuane bubu capaia Oda Ako jine E bupagunetia anu upu här Am magariaki pe MantECTé Ibo bopreamu Ibo bopream e gubapia Uumi ibo Música 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 Música